E aí, chefe, vai falando aqui pra mim, onde é que nós estamos aqui? Nós saímos da onde? Da Barrinha? Da Barrinha. Barrinha é o quê? Bahia? Bahia. É... é... Passeando no Rio e São Francisco. Passeando no Rio e São Francisco. Barrinha ali é Bom Jesus da Lapa? Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa ali, né, Barrinha? É Barrinha. É a cita de Bom Jesus da Lapa. Lá, do outro lado... Lá, aquela pedra lá, né? É a pedra lá. Tá certo. E... E essa BR aí? Alguma BR federal? Que BR quer? É uma rodovia. Vai pra onde essa rodovia? Vai pra Brasília. Pra Brasília? Vai. Ah, então vai pra Brasília, Belo Horizonte, Vitória, tudo quanto é lugar dessa... Nessa rodovia aqui, né? É, né? Você sabe quantos metros tem essa ponte aí, não? Não. Mas tem bastante metros, hein? É, e aí? E aí... Olha, pessoal! Ai, eu e aí. Dá um oi aí, pessoal! Dá um oi aí! Dá um oi aí! E aí! E aí! E aí, e aí? E aí, e aí... E aí? Cê! Francisco, tá né? Muito bom, aí, aí. Tá certo, pessoal. Aí, pessoal, fala alguma coisa, meu piruão. Fala alguma coisa. Tá gravando. Tá gravando tudo. Não quer gravar, não. Isso. Bora lá. Isso. Levanta aí lá atrás, né? Amor. Isso. Nós conhecemos o nome. Hein? Joaquim. Joaquim, né, Joaquim? Quanto tempo você trabalha aqui? Nasci e criei aqui. Hein? Nasci e criei aqui. Cinco anos? Eu nasci e criei. Ah, nasceu e criou aqui, né? E o nome dessa lancha aqui? Cruzeiro do Sul? A Estrela do Sul. Ah, Estrela do Sul. Quem quiser passear aqui, é só procurar. O Joaquim da Estrela do Sul. É isso? Aí, ó. Passando aqui de baita ponte, aí, ó. Água do Rio já chegou ali em cima, hein? É, lá. Na mancha ali. Na mancha ali, é? É mesmo, aquela parte escura ali, né? Muito bem. Então passei no Rio São Francisco, aí, ó. Isso. Muito bem. Vai tomar aqui no Rio, não? Hein? É. O que é que é? Água do Rio? Mas essa água é limpa? É, água limpa. É, limpa. É? Pode beber. Pode beber? Pode beber? Ah, quem quiser beber água do Rio, ó. Beber água do Rio só precisa. Tem que tomar ali, ó. Tem que tomar ali. Depois nós vamos tomar também. Aí, aquele fijado. Puxa lá pra cidade. Ei! Hein? Puxa água pra cidade? Olha lá, me arranjei um copo aí. Me arranjei um copo aí. Beber a água do Rio São Francisco. Fazendo o registro aqui do Galhão Clare e o Bosta. Aqui, ó. Bebendo a água do Rio São Francisco aqui, ó. Água boa mesmo. Água boa mesmo, é. Água do Rio São Francisco aqui. Tamo aqui no Rio da Integração Nacional, até aqui no Rio São Francisco. Tamo aqui bebendo a água do Rio São Francisco. Tá aí, chefe. Obrigado, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Olha o coração!